O, 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 o Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô aqui Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responde a essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Aí, J-Net, MT! Esse é o DJ Paulinho Quando lembra da dito tá tirando a roupa E cê vai querer um mil beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembra da dito tá tirando a roupa E cê vai querer um mil beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca O, 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 o Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô aqui Sei que já é tarde Rodei na cidade Mas você insiste se esconder Responde a essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Aí, J-Net, MT! Esse é o DJ Paulinho Quando lembra da dito tá tirando a roupa E cê vai querer um mil beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembra da dito tá tirando a roupa E cê vai querer um mil beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca